A CIDADE NO BRASIL 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 E me puso a chorar por a noite Porque eu estou cantando O choro Foi de uma Uma noite Vem lá de mim E me puso a alegria que ele nos dá Por toda a mañana Confiança de quente Senhor, tu me desacomplir Confiança de quente Confiança de quente Confiança de quente Eu juntamente com meus irmãos que estão aí Vamos dizer ao Senhor Que confiamos somente em mim Confiança de quente Espacio Confiança de quente Confiança de quente Estamos cantando Que confiamos em mim, díselo, díselo Confiança de quente 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 Amém. 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 Amém.